E após o encontro da Cosban, o vice-presidente disse que os Estados Unidos vão deixar de cobrar taxas adicionais sobre as importações de chapas de aço carbono do Brasil. Geraldo Alckmin também anunciou o fim da emissão de papel para exportação de carne de frango para a União Europeia e o Reino Unido. Nós estamos no Ministério da Indústria e Comércio fazendo um programa de desburocratização. Tudo que puder ganhar tempo, tirar papel e reduzir despesa, facilitar a vida do empreendedor e desburocratizar.